Bem, caros amigos, bom dia a todos, grande abraço aqui da Ilha Terceira, neste dia 26 de janeiro de 2024, estamos quase no fim do mês, quase a entrar em fevereiro. Ora bem, estou chegando mesmo aqui junto à igreja do Raminho, eu queria ir sempre para a frente, para chegar ali mais fora, ali no cabo do Raminho, ir para a serreta, mas agora não posso, a estrada está interditada, porque há umas três semanas fez aí um sismo, 4.3, 4.5, mais ou menos por aí, e caíram umas pedras ali no cabo do Raminho, de vez em quando caem ali umas pedras, se chove muito, de vez em quando caem umas pedras, às vezes a terra treme, ou muito ou pouco, caem sempre ali umas pedras, portanto agora está, a estrada está interditada, e eu agora vou virar por aqui acima para o caminho alternativo. Ora bem, vamos ver aqui, ó, reparem, antigamente, há 100 anos atrás, o lugar onde tem agora as pedras, caíram, também já tinha as pedras, as pedras já estão ali desde o princípio do mundo, olha, era assim, há 100 anos atrás, estão a ver, não havia as árvores aqui, na parte de baixo, e ora reparem como é que está agora, caiu aqui umas pedras, então, por este sismo que fez, há coisa de umas três semanas, perto de um mês, e caiu aqui umas pedras, e também já no, também por sismo do 80, que foi maior do que esse, também caiu, mas no outro dia de manhã, a Paloia foi ali à tarde, no outro dia de manhã, a estrada já estava desimpedida, e a caminhonete da carreira já passou ali com o pessoal, e toda a gente já passou ali. Bem, mas isso agora está mais complicado, mais, a mentalidade, mais segurança, já ninguém quer assumir responsabilidades nenhumas, os políticos ficam cheios de medo, epa, isso, isso, aquilo e tal, e então, agora tenho que vir por aqui acima, e estou a ver que, que com estas políticas todas, com as burocracia, o problema do ser humano, hoje em dia há máquinas para se fazer as coisas rapidamente, há as condições que não havia antigamente, mas os homens antigamente faziam, arredavam e tal, já estava a passar. Agora, há muita burocracia, muitos medos, e também, e depois, até agora, durante esses anos todos, nunca teve ali nada, sempre houve sismos, águas e coisa, pedras a cair, nunca, durante séculos, os três, quatro séculos que está feita aquela estrada, nunca se fez nada. Agora, de repente, eles são homens, da maneira que isso está, para serem mais papistas que o Papa, é isso, e está assim, pá, e está assim, e depois o povo que se aguente, e depois, sei lá, obras públicas, se calhar ambiente também, se mete, secretarias, e mais isto, e mais aquilo, um faz aquilo, um pensa assado, outro pensa assim, outro pensa assado, e vamos neste rã-rã, e aparece-me, isto agora é para o Carnaval, chapéu, e, e, nascei-se durante todo o verão, senão vai ficar daquela forma. Bem, apá, as coisas são como são, eu sou a favor, eu também sou a favor de segurança, ali não tinha nada, mas também agora não vaiam fazer ali, digamos, um tapume daqui para a Lua, não é? Epá, basta só fazer ali o essencial para a segurança, para quando queiram as pedras, ficarem ali presas, assegurarem, e não virem para o caminho. É só isto que é preciso, e então, olha, aqui, se fosse sempre para cima, ia aqui para o Parque das Merendas, vou agora, nessa estrada aqui, que é a alternativa, essa estrada, eles já tiveram aqui um bocado de trabalho, arranjar isto aqui, a meter bagacina, e, apá, isto já está aqui um bocado de serviço feito, porque isto agora é que lhe é uma desperifora, e, apá, isto é um transtorno à pessoa, e, apá, e nunca é como a caminha de alcatrão, e depois, se chover muito também, acredito que isso, e depois fica aqui no estanto às covas, e se já tiveram aqui um bocado de trabalho, e só se tem concentrado logo naquela parte ali, já estava pronto, apá, aquilo ali, três semaninhas, o máximo mês, resolve-se aquilo, e aquilo, é como eu estava a dizer, não é preciso agora, não seja tanto assim, não é? É preciso, eu tenho o desenho daquilo para fazer, com as máquinas ali, nove ou dez homens, durante três semanas, resolve-se aquilo. O que é que é preciso fazer ali? Olha, é chumbar ali, com batão, ali naquela parte onde caem as pedras, de três em três metros, ou de dois em dois metros, meter ali uns postos altos, uns postos, ali com quatro metros de altura dá uns postos desses da luz, daqueles fortos, ali, no ponto mais querido, que pode ser de dois em dois metros, umas chapas em ferro por detrás, presas naqueles postos por aí acima, e está feito, e está feito. O que é que entraça ali? É alguma pedra que vai a rolar por aí abaixo, porque aqui também tem muito arvoredo, alguma pedra que começa ali a rolar por aí abaixo, ou se a terra tremer, ou algumas chuvas e que descolam algumas pedras, as pedras chegam ali e a bater naquela parte em ferro, tipo uma, apá, presa nos postos, por trás do posto, bate ali umas chapas em ferro ali fortes, e a pedra bate ali e nem passa, portanto, apá, não precisa mais do que isto, não precisa mais do que isto, portanto é uma coisa, hoje em dia que as máquinas fazem ali uns furos no chão, um furo de metro e meio, ou de um metro, botão para dentro, o posto para o chão, e deixa-se secar ali uns dias as chapas para ali presas, ali mais ou menos com uns 20 centímetros de distância uma da outra, presas por aí acima, 3 metros e meio, porque não precisa mais, porque aquilo não vem em muita altura a correr, vem a derrapar por lá abaixo os rolos, alguma pedra que caia, e está feito. Mais acima, mais acima, do Morador, é uma questão também, tem ali um bocadinho, deu um bocadinho de si ali uma valeta, porque as valetas não estão, não fazem parte contínua da estrada, tem ali um, abriu um bocadito, mas aquilo também faz-se ali um reforçozinho, corta-se ali metade do caminho, durante uns 20 metros, mete-se ali umas varas de ferro, batom para cima, reforça-se ali um, aquele bocado, um metro para o lado de onde tem o vão, um metro de batom fora da parede, entra a parede por ali fora outra vez novamente, também uma coisa que se faz rapidamente, segue a valeta na mesma, e pronto, e assim, e está feito, e está o pessoal a passar ali, e pronto, e pronto, e pronto, e pronto. Isso é o que um cidadão pensa, não é? Um gajo da ação, agora, claro que, isso para fazer isso, o mundo está muito complicado, opa, e o ser humano está tão chatinho, muito miudinho, muita política, muita burocracia, opa, isso é terrível, o ser humano é que se lixa a si próprio, com muita lei, muita lei, muita lei, bem, ora bem, e cá estamos então, aqui, passando, opa, isso de que ocorrer, opa, só o pessoal para fazer isto tudo aqui, quantos caminhões pesaram aqui de material, quanto, quantas máquinas estiveram aqui a fazer isso, e podiam-se ter concentrado já ali embaixo a fazer as coisas, mas, mas as coisas, não é para se fazer, é para se ir fazendo, porque, é a burocracia, e depois um dá uma ideia, outro dá outra, outro precisa de uma autorização, outro precisa disto, precisa daquilo, e depois mete-se os engenheiros, depois mete-se os interesses, homem, homem, e estou a ver isto tudo, homem, mas já tenho idade para ver isto, homem, pô, mas eu gosto, para mim está tudo não a boa, olha pá, estou a passar aqui de moto, eu gosto até dessa natureza, o dia está bom, o dia está bom, agora, claro que o caminho corrente é o caminho corrente, é a estrada regional, é a estrada regional, perde-se aqui muito, muito tempo, porque é acima, até algumas pessoas que não podem, que não percebem muito disso, até podem se enganar, podem virar para um lado ou para o outro, portanto, isso tem que ser uma coisa rápida, e apenas um ponto alternativo para se passar aqui, mas é pá, tem que se pôr a mão à obra rapidamente, deixarem de burocracias, resolverem os problemas do povo, o pessoal que está à frente das coisas, é para resolver os problemas do povo, não é pá, rã, 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 é pá, isso é o que eu penso, não é? Mas pronto, é cá para o Mãe, é só um gajo da ação, tanto, tanto por cima como por baixo, é esse enrasco, mas, é pá, eu gosto que as coisas, que a nossa terra esteja, e pá, o verão, da maneira que esse pessoal é, e está, e da maneira que as outras coisas estão, não, mas isso é a nível mundial, é pá, e o mundo, o ser humano, e o Mãe fez fica de malhado, com os comportamentos humanos, e da maneira que o ser humano é, muito complicadinhos, pá, muita coisa, mas é a nível mundial, bem, caros amigos, olha, é este caminho que tu tens que seguir, se vieres ali do raminho, do lado dos altares para cá, e quiseres ir, não sei, há outras alternativas, para a igreja dos altares acima, para aqui e para ali, não é? mas se quiseres vir aqui, por exemplo, para a Serreta, tens que vir, ou vens de lá para cá, ou então, neste percurso, neste sentido, tens que vir por aqui, por aqui, queres vir para a Serreta, para as Doze Ribeiras, e coisa e tal, ah, mas é assim, eu cá conheço esses cantinhos todos, da nossa ilha, não tem problema, vejo a todos mesmo, mate, ribeiras, conheço isso tudo, de olhos fechados, entro nessas matas, por todos os lados, bem, Ora bem, estou chegando aqui, então agora, se eu virasse agora aqui para cima, vou sair ali, sempre direito, se fosse por aqui acima, vou sair ali, acima, ou vou sair ali ao fim da Serreta, a princípio das Doze Ribeiras, agora vou virar aqui abaixo, e vou sair aqui, acima da cova da Serreta, pá, e é assim, ai pá, ai, se eu a comandasse, devia ser como a Salomão, o sentido, justiça e povo, o sentido e a ação, justiça, povo e a ação, mas precisava, eu a comandar, e se andava de outra maneira, e o mundo, é, e o mundo comandava, mas tal, epá, isso está assim, ora bem, o que se sabe, é que vocês já viram, já viram como é que isso está, não é, para onde é que se passa, para onde é que se vem ter, um abraço a todos, amigos, um abraço, a todos, um abraço amigo, a todos aqui, da nossa Ilha Terceira, e sempre com muita ação, e o Carnaval na tarde, e a gente é sempre para bomboar, sempre para bomboar, e dar força à nossa Ilha, ao nosso povo, à nossa gente, para muita ação, para a frente é que é caminho, ok? Um grande abraço, fiquem bem, e fiquem na graça de Deus, por todo o mundo, e cá estou eu, chegando aqui, à nossa estrada corrente, à estrada regional, à estrada principal. e a gente é um grande abraço, Para ti, para ti, oh imigrante, que vives longe, distante, da tua pátria primeira. Percebe, percebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Percebe, percebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira.